Música O resumo do dia destaca as ações do governo Música O embaixador da Índia no Brasil, Sunil Lali, visitou o Palácio Paiaguas Na recepção, houve o hasteamento das bandeiras do Brasil, de Mato Grosso e também da Índia Música Durante a reunião, o governador Pedro Taques destacou os potenciais econômicos e turísticos de Mato Grosso para a formação de possíveis parcerias Mato Grosso e Índia, nós temos a possibilidade de estreitarmos mais os laços, não só comerciais através dos nossos produtos, trazendo produtos da Índia e vendendo produtos para a Índia mas também trazendo o povo da Índia para que nós possamos conhecer a cultura, a gastronomia, a forma de viver Eu propus ao embaixador que possamos criar aqui uma semana da cultura da Índia para que nós possamos cada dia mais conhecer este importante povo da humanidade E isso pode ser ano que vem O ministro da Agricultura, ex-governador de Mato Grosso, Blairo Maggi, visitou a Índia A União Federal está estreitando as relações com a Índia e nós temos interesse de mandar uma delegação, uma missão para a Índia e receber aqui também uma delegação da Índia para que possamos tratar de agricultura, tecnologia, startup, a educação pública, a ferrovias O embaixador pontuou as potencialidades econômicas da Índia enfatizando a importância em manter parcerias para a troca de conhecimento principalmente nas áreas de tecnologia e produção de alimentos Mato Grosso é um estado muito importante em produção de granos e espero que vamos começar uma cooperação entre Mato Grosso e Índia e é invitado ao governador a vir à Índia com uma delegação como integrativa Ao final do encontro houve agradecimentos e troca de presentes